Ó, eu vou começar esse vídeo com uma frase que eu acho que vocês nunca ouviram no futebol. Jogo muito disputado se decide nos... Pois é, detalhes. Detalhes, nunca ouviram essa frase em outro lugar. E Atlético Internacional vai ser um jogo muito disputado. Times que estão no G6 do Campeonato Brasileiro, um G6 muito equilibrado. O Atlético até a rodada passada era segundo, com tropeço já caiu pra sexto. E quer voltar a subir, então pra isso precisa ganhar do Internacional, que naturalmente passaria os gaúchos. Até porque a sequência é uma sequência que eu acho que a gente tem uma boa chance de pontuar. Contra Atlético, Goianiense, na Arena da Baixada, jogo que deve marcar a estreia de Fernandinho. E contra o Botafogo, que vive um momento de instabilidade na temporada. Então uma sequência positiva deixaria o Atlético confortável nessa reta final de primeiro turno. Pra começar o segundo turno da maneira mais tranquila possível. E pra gente também começar uma sequência que vai ser muito difícil. Pegando Flamengo e Atlético Mineiro fora de casa. Então esse jogo contra o Inter, ele é mais importante do que parece. Luiz Felipe Scolari já deixou claro o seguinte. Vamos com o time um pouco mexido. Aí eu fico pensando aqui. Cara, qual vai ser as escolhas do Filipão, né? Qual o caminho o Filipão vai optar? E hoje eu vou te falar o seguinte. Pra mim, o time precisa ter ou o Coelho, ou o Romulo, ou os dois. Porque o Inter tem um ponto fraco que a gente vai precisar explorar pra ser com a vitória. Vai precisar é forte, mas necessariamente a gente escolheria um caminho mais fácil caso a gente conseguisse explorar esse ponto fraco. Beleza? Eu vou contar, obviamente, qual é esse ponto fraco pra vocês. Mas primeiro eu vou mandar um salve pros meus patrocinadores KTO, Evolução Pisos e United Gym. Se você tá buscando uma academia em Curitiba, vai ali na Água Verde. Vai na Água Verde. Cara, se matricula na United Gym. Um meizinho, um meizinho. Se for ruim, tu me fala. Se for ruim na United Gym, tu me fala que eu pago de novo sua mensalidade. Mentira. Mentira, mas te garanto que é bom. Isso aí eu posso te garantir. Vamos pros prints, pros famosos prints, pra gente entender algumas coisinhas aqui. Desse clube internacional, que é um clube que eu acreditava que ia reagir na temporada. Sim, como o Atlético Inter teve um momento de grande turbulência, né? Onde é eliminado da Copa do Brasil. O trabalho do cacique Medina não consegue achar uma sequência ali positiva. Acaba chegando o Mano Menezes. O Mano dá um jeito no time. Bota o time numa condição boa no Campeonato Brasileiro. É um time que surge como um dos favoritos da Copa Sul-Americana. Mas é um time que ainda tem alguns probleminhas. E a gente vai apresentar pra vocês. O Inter fez um investimento muito grande num lateral direito, né? O mercado brasileiro, a gente bate muito nessa tecla aqui, que é muito escasso. Investiu uma grana firme pra trazer o argentino Fabrício Bustos. Fabrício Bustos vindo do Independente. Se machucou. Quem substitui? O argentino. Heitor. Lateral direito da base do Internacional. Agora a gente vai ver algumas situações do Inter. Primeiro, estrutura defensiva. Olha como o Inter marca. O Inter fecha o quê? O centro. Olha como o centro tem seis jogadores. E onde tem liberdade pro América jogar? Pelos lados. Então, naturalmente, o Inter tem uma estratégia até parecida com o Atlético. O Atlético, na maioria das vezes, opta por esse caminho também. Fechar o centro e jogar pelo lado. Então, você vai precisar de um grande jogo dos seus pontes. Os seus extremos vão ser a sua fonte de criação. Então, provavelmente, Teranjo, Vitor Bueno, jogadores que estiverem pelo meio, vão encontrar um espaço congestionado novamente. Beleza? Então, eu já quero, nesse print, destacar um posicionamento do Heitor. O Heitor é esse jogador aqui. Você tem Mercado, zagueiro pela esquerda. Moledo, zagueiro pela direita. Heitor, marcando absolutamente ninguém. E você tem o Gabriel, tendo que sair do meio, cedendo espaço pra um jogador no meio, pra cobrir o Heitor. Então, o Heitor é um ponto fraco do Internacional, ou pelo menos, vencendo nos últimos jogos. Agora, a gente vai pra um outro jogo. Campeonato Brasileiro, jogo contra o Ceará. O que o Marquinhos Santos fez? Botou um atacante de lado de campo alto, forte, que é o Yuri Castilho, pra jogar contra o Heitor. Então, ele tinha esse enfrentamento direto, né? É constante esse enfrentamento direto entre ponta e lateral. E, numa bola longa, o Yuri Castilho ganhou e acaba do Heitor ali. O Heitor espera a bola que cai, enfim. Deixa o jogador do Ceará tomar a frente e acaba sofrendo o pênalti, o Yuri Castilho. O gol que fez o Internacional perder dois pontos, né? Já que acabou sendo um a um jogo. Mas olha como a vantagem física do jogador do Ceará deixa muito claro aqui como o Heitor tem algum problema pra compor linha, ele tem algum problema de tempo de bola. Aí, quando a gente fala de um atacante bom fisicamente, que joga pelo lado, quem me vê na minha cabeça? Rômulo! Sabe? Era uma jogada super possível pro Rômulo executar. O Rômulo atua mais por esse lado direito, eu entendo, mas também pode atuar pelo lado esquerdo. Inclusive, em alguns momentos, contra o Palmeiras, foi esse jogador pelo lado esquerdo. É um duelo que eu acho que o Heitor sofreria fisicamente. A gente tem que lembrar. A gente precisa de um ponta que supere o Heitor de alguma maneira. Pelo chão, já é difícil. Porque o Heitor, ele é um cara raçudo, ele é um cara que marca razoavelmente bem. Mas quando essa bola vem longa, e você vai precisar do corpo, ele tem muita dificuldade. Yuri Castilho foi um jogador que conseguiu levar essa vantagem, e o Heitor não conseguiu marcar. Outro jogo. O jogo agora é da Sul-Americana. Mais uma bola longa. O Heitor deixa o jogador do Colo Colo entrar na área. E acaba saindo o primeiro gol da equipe chilena. Gol que complicou muito a vida do Internacional. É que o Inter virou o jogo nesse contexto, nesse confronto. Mas esse gol aí foi o primeiro dos dois gols, né? Então assim, a gente entende um padrão. Eu acho que pra gente analisar um ponto fraco, precisa ter um padrão. O Heitor é um lateral que compõe mal essa linha. É um cara que olha muito pra bola e deixa o jogador passar. É um cara que fisicamente ele não está muito inteiro, sabe? Nos duelos. Ah, Thiago. Então é o Romulo por ali? Cara, acho que pode ser o Romulo. Ah, é um jogador de 1,93m. O Atlético aposta muito nessas bolas longas. Então seria sim um caminho pra gente buscar essa vantagem contra o Heitor. Lembra, o jogo é sempre feito de vantagens. Mas eu acho que pode ser o Coelho também. Eu só não vejo Canob e Pedro Rocha, desses jogadores de lado de campo. Mas Romulo e Coelho eu super vejo. Coelho é um cara mais forte fisicamente. É um cara que tem um drible muito forte. É um cara que tem essa capacidade de levar o jogo pro fundo. Então, ao ser lançado, o Coelho vai pra esse um contra um. Naturalmente ele vai gerar vantagem. O próprio Abner, cara. A gente sabe que é uma orientação do Filipão. O Abner ficar nessas outras fases do jogo. Apesar de ser um lateral que vem subindo mais. Mas, quando o Abner chegar nesse último terço. Se em algum momento o Abner estiver nesse confronto direto contra esse lateral do Internacional. Ele também é mais forte fisicamente. Ele também é mais inteiro. Então, assim. Os times do Mano são times que tem até uma boa semelhança com os times do Filipão. Times que gostam de correr pouco risco. Times que tentam ali uma vitória nem que seja mais simples possível. Respeita muito as características dos jogadores. Sabe? Mas, existem brechas. E eu acho que a gente tem que aproveitar essas brechas. O jogo vai ser muito decidido nos detalhes. Porque o Campeonato Brasileiro ele vem sendo decidido nos detalhes. O Atlético chegou onde chegou. Ganhando e pontuando. E tendo uma sequência positiva. Muito nos detalhes. O Campeonato Brasileiro ele é muito equilibrado. Nesse momento que a gente faz esse vídeo. Tem análise do Atlético estudando cada detalhe do Internacional. E certamente enxergaram isso. Mas também tem análise do Internacional enxergando cada detalhe do Atlético. E o Atlético também tem erros. A questão é. O jogo de futebol ele passa pelo jogo. Quem erra menos. E quem acerta mais. E hoje. Os jogadores que eu acho que podem entregar o maior índice de acerto. O Ed Romo. Pelo menos nessa situação. Que eu acho que tem tudo pra ser uma situação repetida. Aí você pensa. Pô. Bota o Canobi. Eu acho que o Canobi vai ser importante de alguma maneira. Sabe? Principalmente marcando o Pedro Henrique Kosselin. Que é um jogador de lado de campo. Mas a gente tem que ter esse cara agressivo. A gente tem que ter esse cara que parte pra cima. Seja fisicamente. Seja no drible. O Romo também tem um contra um. E o Coelho também tem uma boa parte física. Não é que o Coelho represente o drible. E o Romo represente a parte física. É que essas duas características. Cada um se sobressaem em um quesito. Sabe? Cada um se sobressaem em um quesito. Então assim. Tô ansioso pro jogo. Acho que vai ser um jogo legal. Acho que vai ser um jogo equilibrado. Acho que vai ser um jogo disputado. Acho que o fator casa. Pode fazer muita diferença pro Atlético. Até pela maneira como o Inter vai se comportar. O Inter dentro de casa é um time que se solta mais. Com o apoio da sua torcida. Então assim. A gente tem que aproveitar. Esse jogo mental. A gente tem que aproveitar. O que o jogo naturalmente oferece pra gente. E assim. O jogo oferece pra gente isso aí. Uma desvantagem clara. De um jogador que apresenta um padrão de falhas. E esse padrão. Ele precisa se aproveitar. O Atlético é um time que cria bem pelo lado esquerdo. Óbvio. Que já teve um momento melhor pelo lado esquerdo ali no começo do trabalho do Filipão. Onde o Coelho, o Abner e o Christian se juntavam. E conseguiam construir bastante. Acho que falta isso pro Atlético. Essa aproximação maior dos jogadores. É um time que anda muito distante. Mas caso se aproxime. Aí sim que vai deixar o Heitor numa péssima. Porque o Edenilson. Que é esse jogador pela direita na segunda linha. Também não é um cara que recompõe muito. Gente, conhece a fama do Edenilson de ser um jogador meio preguiça, sabe? Então, tô entregando o caminho do ouro aqui, cara. Tô entregando o caminho do ouro aqui. Agora vai do Atlético aproveitar. Seja com o Abner. Seja com o Romulo. Seja com o Coelho. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Tchau.